Começando o jogo? Esse é o cara malandro! Gustavo Açuguiro Gustavo Açuguiro Gustavo Açuguiro, é o torneio do Negão do Riacho Torneio do Negão do Riacho ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Juntos 24, lote 9 reais por 2, do Zé Bupio, em geração mais 15, lote 9, 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 lot Obrigado. 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 Dezoito segundos, a Sogueira e Gustavo. A Sogueira errou a bola e o Gustavo não vai passar não, hein? Eu sou parece, cê é belief, né? Tá aí, ó tá aí. Load não só aqui, ó tá aí, senhora que arrasou então. Vai nao, sindiquinha recanta, ó. Da rua das kanssa. E se aacadita vai ele! E vai hein, né? Agora é só repescar, hein? Canal Sinuquim do Recanto. Tranquilo? Ao vivo. E aí, passou? Quem passou? Nada? Essa partida tá difícil, hein? De assistir. Dois a dois. Caramba! É Gustavo e Garçogueira. Jogo difícil. É jogo pra... Conseguiu, né? O canal Sinuquim do Recanto. Ao vivo! Que bola bem matada Que bola, Salgueiro Que bola, Salgueiro Oi, Salgueiro Ei, tu esperava bater essa bola, Salgueiro? Tu esperava? Não esperava não Foi mal isso Já fez cagada que tem, viu? Foi mal a galera Mas acontece no jogo É jogo, é jogo, né? É jogo É jogo